Não é de hoje que os gaúchos têm problemas com a energia elétrica. Seja quem mora na cidade, quem mora lá no interior. Nós temos uma situação de desconforto. Quando não tem energia, nós não temos como nos movimentarmos. Quando não tem energia, falta tudo. E nós estamos propondo aqui na Assembleia a criação de uma subcomissão que vai tratar desse tema. Para que os agricultores que precisam de força, para que as empresas que precisam fazer as máquinas funcionar, tenham efetivamente essa condição e que se mude o que temos hoje.